É bom mesmo caprichar na foto porque todos os registros vão numa mesma direção? O mural que representa um dos episódios de Ulisses, do escritor irlandês James Joyce, que desde o mês de junho estampa o hall de entrada na livraria da editora UFPR, inaugurada recentemente na antiga cantina da reitoria. E em virtude das comemorações dos 100 anos da publicação do romance Ulisses, que a embaixada e o consulado-geral da Irlanda no Brasil promoveram o concurso Ulisses 100 pelos olhos brasileiros. Como a ideia do prêmio era ter uma representação visual de cada um dos 18 episódios de Ulisses, a UFPR ficou responsável pelo episódio 17, Ítaca, e coube a aluna do curso de letras da universidade e também a artista plástica Fabiana Faversani, a concepção do mural que tem chamado a atenção de todos que passam pela reitoria. Eu sempre transito por ali, é interessante também ver a reação dos alunos de outros cursos, das letras, bastante gente vem perguntar, já contei a história da ilustração para muita gente, então é um lugar de trânsito, muito perto da editora, então acho que está tendo uma repercussão muito interessante. É um momento importante, é cerimonial, tem esse registro, mas para nós é um momento de encerramento desse projeto, começou com um evento promovido e inventado pela representação da Irlanda, para nós foi uma felicidade muito grande participar disso tudo, eu andei passeando por algumas universidades e vendo outros murais, não é por nada, mas o nosso se destaca, e é um momento bacana, é um momento de registrar no encerramento desse ano de celebração do centenário do Ulisses, que começou assim também para a gente e termina agora com essa cerimônia, com a presença da representação irlandesa aqui, eu acho que é um momento especial para a história da recepção de Joyce do Brasil, para a história do envolvimento da Federal do Paraná com essa recepção. E assim que as agendas permitiram, o embaixador da República da Irlanda no Brasil e o cônsul-geral da Irlanda vieram a Curitiba conhecer pessoalmente o resultado de tanto esforço e dedicação. Nós pensamos durante a Covid sobre o centenário do livro do Ulisses e tivemos esse dia, vamos interpretar o livro dentro de cabezas e os olhos, especialmente dos brasileiros. E nesse tempo nós pensamos sobre os murais, porque a street art é muito importante aqui, especialmente como cobra e outros, e nós pensamos sobre, nós queremos identificar um novo tipo de expressão, o tipo de modernismo, que representa o Ulisses 100 anos de publicação aqui, do outro lado do mundo, no Brasil. Estão muito contentes, muito honrados com a visita do cônsul e do embaixador da Irlanda aqui junto a nós. É o coroamento de um trabalho coletivo que envolveu várias instâncias, a agência internacional, a PROEC, o setor de ciências humanas, sobretudo o departamento de letras estrangeiras modernas, o SACODE. Então, perfeito, né? A integração, valorização da cultura, valorização do intercâmbio. Então, acho que isso é o mais importante nesse momento que vivemos.